Oi gente, hoje tenho mais um jantar do meu grupo de culinária, o Caseirices, e é claro que eu vou levar vocês comigo. E hoje é mais especial ainda, o jantar é fit. Bom, eu topei nesse jantar pra não ser ovelha negra, viu? Porque de fit eu não tenho nada. Mas as meninas estão todas de dieta, e aí sugeriram lá no grupo, eu falei, tudo bem, eu topo. Fiquei sobrecarregada de levar a sobremesa. E assim, a gente sempre se divide em duplas e leva alguma coisa da comida e um vinho. Então, olha a sobremesa que eu preparei. Ops, mentira, que eu providenciei. Há pra acreditar que isso aqui é sem glúten, sem lactose e sem açúcar? Foi a Thaís, da Gourmet Light, que me salvou, viu gente? Já gravei até um vídeo com ela aqui, ensinando a fazer chocotone. E ela arrasa, é sério. A comida dela é com saúde e com muito sabor. É deliciosa. Então, encomendei lá com ela. Vamos? Cheguei! Olha só, gente, tem até água saborizada aqui. Olha as meninas, que euzinha, Lorena e Cíntia. Gravidíssima! Olha a mesa. Olha que lindo. A Bruna arrasa, né, gente? Até nos detalhes, assim, da decor. Que marcador de lugar mais lindo! Amei! Olha só, gente, a folha de verdade. Que lindo! Olha, fica a dica de lembrancinha pros convidados com os alvinhos de chocolate. Olha que legal. E a segunda mesa. Oh, que... Gente, que prato mais lindo! Olha que linda, gente, nossa mesa de Páscoa. Um arraso. A casa da Bruna vocês já conhecem, né? Já gravamos vídeos por aqui. Gente, aqui eu tô na cozinha com Olga. Dá um oi, Olga. E Elga. Elga, elas tão fazendo uma entradinha. E vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês rápido. Entradinha, Elga. É um shimeji conirá. Colocou shoyu e manteiga. Refogado, né? Ah, shiitake. É shiitake, né, shiitake. A gente não conseguiu shiitake. A gente refogou na manteiga. E coloquei o shiitake. Depois a gente colocou o shoyuzinho pra dar o sal. Tá? A gente sei. Cebolinha verde picada pequenininha. E no final acrescentei agora o mirá. Tá? E já tá pronto. Eu amo. Super tático. Super tático. Olha que lindo que ficou, gente. Nossa turminha aqui conversando. Mudou a dupla da cozinha. Sinti muda, moi. E a turma aqui batendo papo. Ah, quer eu também tá? Você também tá? Tem uma da barriga lá. Ah, é? Tem Bia. As meninas vão ficar debendo as receitinhas pra eu postar pra vocês. Isso aqui já veio tudo pronto. A gente se dividiu e as meninas fizeram em casa. Ó, aqui tem uma saladinha de camarão com abacate. Aqui é um salmão com bem temperadinho aqui com limita rosa. Aqui legumes e cuscuz marroquino. Olha esse jantar com tafite, minha gente. E aí, mas tem hora da jantar com isso. Amei que você tem a miser da minha sobrevisa. Que ela tá me enrolando. Eu tô de dieta e não posso comer glúten nem lactose. Mas tenho certeza que isso daqui tem. Não é possível, não. Tá exato demais. E nem tem açúcar. E nem açúcar, gente. Não é possível, não. Não é possível. Ela tá me enrolando, tá me fazendo comer. É verdade. Não tem nada disso. Bom, gente. Cheguei em casa. Hoje não deu muito pra mostrar receitinhas pra vocês. Mas espero que esse vídeo tenha inspirado meses de Páscoas. O próprio cardápio mesmo. Eu vou pedir algumas receitas pras meninas pra deixar aqui na caixa de descrição. Um cardápio fit aí pra receber os amigos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente mostrou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.